Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira teve retração entre abril e junho deste ano. A queda foi de 0,6% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 3,8%. No acumulado do ano, a atividade econômica desacelerou 4,6%. Em valores, o PIB foi de R$ 1,5 trilhão. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O PIB é o indicador que soma todas as riquezas geradas pelo país. As previsões divulgadas já indicavam que o resultado seria negativo. Mas para o ano que vem, os economistas do mercado financeiro preveem a retomada do crescimento da economia. Veja os principais destaques. Segundo o Ministério do Planejamento, foram concluídos 365 quilômetros de rodovias. No setor de infraestrutura energética, o governo destaca o início da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Foram instaladas ainda mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão. A exploração e produção de petróleo e gás também foi ampliada. No primeiro semestre de 2016, foram perfurados 28 novos poços, sendo que 12 já estão concluídos. E o programa Minha Casa Minha Vida entregou 857 mil unidades habitacionais. Em urbanização e assentamentos precários, o PAC realizou ações em 202 municípios, beneficiando 100 mil famílias. O programa deu continuidade ainda às ações de saneamento básico. Houve instalação de água potável em áreas urbanas em 354 municípios, atendendo 5 milhões e 100 mil pessoas. Em mobilidade urbana, vale destacar o funcionamento do VLT Rio e da linha 4 do metrô, no Rio de Janeiro. Hoje é o sexto e último dia de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. Vamos até o Congresso Nacional falar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ney, quais são as suas informações? Olá, Renata. A sessão aqui no Senado será retomada logo mais às 11 horas da manhã, neste que é o sexto e último dia do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Antes da votação, dois senadores a favor do impeachment e dois contra poderão falar por até dois minutos cada um. A votação é aberta, nominal e eletrônica. Ao abrir a votação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que também conduz o processo do impeachment, vai perguntar aos senadores se Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e se deve ser condenada à perda do mandato e ficar inabilitada para exercer qualquer cargo público pelo prazo de oito anos. Dilma Rousseff será afastada definitivamente se ao menos 54 dos 81 senadores votarem a favor do impeachment. Caso contrário, ela retorna ao cargo. Eu voto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações e do Congresso Nacional. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente em exercício Michel Temer. Oi, Gabriela. Renata, segundo a assessoria da Presidência da República, o presidente em exercício Michel Temer está aguardando o fim do julgamento da presidenta afastada Dilma Rousseff lá no Congresso para confirmar os seus compromissos. Se confirmado o afastamento, o presidente Temer deverá ir ao Congresso para tomar posse. É possível também que o presidente se reúna aqui no Palácio do Planalto com ministros e depois, em seguida, siga em viagem para a China para a reunião do G20, que vai reunir as maiores economias do mundo. Fortes parceiros comerciais, Brasil e China mantêm diversos acordos em várias áreas estratégicas. Os distantes Brasil e China são hoje importantes parceiros comerciais e na diplomacia. Duas das dez maiores economias do mundo passam por situações distintas. A China desacelera, mas cresce em níveis mais altos que a média mundial. Já a economia brasileira começa a se recuperar da maior crise da história. Mas o país asiático segue como o maior parceiro comercial do Brasil. Cresceu rapidamente até meados dos anos 2000 e se manteve crescendo até se tornar o primeiro destino em 2009 e a primeira origem em 2012, ao superar parceiros tradicionais como Estados Unidos e Argentina. Depois de um recorde histórico há dois anos, os negócios entre os dois países atingiram 66 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil segue exportando mais. Só no ano passado, um superávit de quase 5 bilhões de dólares, principalmente em função da venda de produtos primários, como a soja e o minério de ferro. Já a China exporta para o Brasil, principalmente, produtos industrializados. Se a China retoma o consumo, por exemplo, por minério, o Brasil se beneficia. Se retoma o consumo em função de determinados produtos, como soja, o trigo, o Brasil e a Argentina se beneficiam. Então, para a América do Sul hoje, a China é, digamos, o parceiro mais promissor. Na diplomacia, a parceria entre os dois países hoje é estratégica a nível global. Brasil e China também estão juntos no BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, que reúne ainda a Rússia, Índia e África do Sul. As duas nações também mantêm um plano de ação conjunta até 2021. Brasil e China têm acordos de cooperação em diversos setores, como lançamento de satélites, energia e agricultura. E a ideia é aproveitar a viagem da delegação brasileira à China durante o G20 para construir novos entendimentos. Conversei com o presidente sobre um memorando que nós vamos assinar com o Ministério da Indústria e Comércio da China, o Ministério de Comércio da China, que é um memorando de entendimento para a cooperação na área de serviços, comércio de serviços. Você sabe que serviço representa hoje 58% do PIB nacional. Para o Ministério da Agricultura, há espaço também para avançar no agronegócio. A gente acredita que o agro é a forma mais rápida do Brasil sair da crise e do pouco crescimento econômico que nós temos atualmente. E ainda hoje o Congresso vai, o governo vai entregar o projeto de orçamento da União de 2017, lá no Congresso, os ministros Henrique Meirelles da Fazenda e Diogo Oliveira do Planejamento, que devem fazer essa entrega aí lá no Congresso. E lembrando que nas últimas semanas o ministro da Fazenda tem dito que o teto para os gastos públicos já deve ser aplicado no orçamento do ano que vem. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Bom, e termina hoje o prazo para sacar o abono salarial. Até ontem, um milhão de trabalhadores com direito ao benefício ainda não haviam feito saque. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até dois salários mínimos em 2014. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido o nome informado pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho